Música Estamos então com o Roda Viva, ao vivo, que hoje começa um pouco mais tarde, em virtude de problemas de trânsito enfrentados pelo nosso convidado desta noite. Está no centro do Roda Viva desta noite, uma das personalidades, seguramente uma das personalidades mais importantes deste país nos últimos 30 anos, pelo menos nos últimos 30 anos. O deputado Ulisses Guimarães, que acaba de deixar a presidência do PMDB. O deputado Ulisses Guimarães é deputado federal desde 1950, ficou conhecido como o senhor Diretas durante a campanha pelas eleições diretas no Brasil e agora sai da presidência do PMDB, que exerceu durante 20 anos. Para entrevistar o deputado Ulisses Guimarães esta noite no Roda Viva, nós convidamos Luiz Veis, editor da revista Superinteressante da Editora Abril, Dirceu Brizola, diretor-geral da Gazeta Mercantil, Ricardo Cotio, repórter do Jornal do Brasil, Clóvis Rossi, repórter da Folha de São Paulo, José Márcio Mendonça, editorialista do Jornal da Tarde e comentarista da TV Bandeirantes, Tom Gomes Pito, editor do jornal Diário do Comércio e da revista Executive News, e Jaime Martins, jornalista da TV Cultura. Você que está em casa, assistindo o programa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525, 252-6525. A Bernadette, a Cristina e a Yara estarão anotando suas perguntas. Boa noite, doutor Ulisses. Boa noite. Uma pergunta inevitável, como o senhor se sente deixando a presidência do PMDB depois de 20 anos? Eu me sinto perfeitamente bem, é claro que eu tinha consciência que teria que sair um dia, o Degole costumava dizer, sossegue os meus desafetos e adversários que eu vou morrer um dia. Eu sabia que teria que sair em qualquer momento, qualquer ano, e saio ajudando o Coércia, eu fui o coordenador dessa nova chapa, muito bem, e tive a oportunidade de dizer, repito aqui, para esquecer um grande amor, precisa arranjar outro. Eu ando agora metido aí, nesse interesse que o país adote o sistema parlamentarista. Agora, como é que o senhor avalia esses últimos anos da sua vida política? Quer dizer, o senhor foi conhecido como o senhor diretas, lutou pelo restabelecimento das eleições diretas para o presidente da República no Brasil, e as eleições diretas resultaram em duas coisas. Uma, no governo José Sarney, que é tido como um governo fraco, um governo, enfim, que não correspondeu às expectativas do povo brasileiro. Depois, nas eleições diretas, depois do governo Sarney, o senhor disputou as eleições diretas e foi derrotado. Como o senhor avalia essas duas consequências, vamos dizer assim, de boa parte da sua vida? Eu avalio que a nossa luta é pela eleição direta, conseguimos as eleições diretas, embora houvesse a intermediação do período que foi a eleição direta de Tancredo, mas eu sustentei e não foi fácil. A ideia, na ocasião, é que o eleitorado, sendo o eleitorado do colegiado, devia se dedicar exclusivamente a isso, porque o maluco fazia isso, almoçava, jantava, ia batizado, ia casamento, o que está se andando por aí, se não é o povo que vai eleger? Mas preponderou a minha ideia de que devíamos fazer um verdadeiro plebiscito, uma eleição direta pela manifestação do povo na praça pública. E chegamos lá e tivemos esses percalços, que seria consumir o programa aqui, mas eu estou disposto especificamente a responder, com o governo do Sarney, que evidentemente não correspondeu, ficou muito aquém do que você poderia esperar, mas o que é importante é que a democracia está aí, buscando novos caminhos e vamos encontrá-los. Luiz Veis, por favor, depois o Clóvis. Doutor Luiz. Onde é que é? O Veis e o Clóvis Rossi. Ah, o Veis, como é? Você vai bem? Tudo bem. Você faz uma pergunta fácil, hein? Vou tentar. É provável que daqui a alguns meses, ou daqui a algum ano, o senhor seja conhecido como o senhor parlamentarista. Mas é provável também que até lá, muita gente se surpreenda, não com o seu empenho em propagar a boa nova do governo parlamentar, mas se surpreenda pela sua adesão, pela sua convicção por essa ideia. Doutor Luiz, desde quando o senhor é parlamentarista? Doutor Luiz, desculpe, interromper, eu só pegando uma carona aqui um telespectador, o Sebastião Santos, de Guararema. Ele pergunta se o senhor não acha que vai entrar em choque com o partido que o senhor presidiu, já que o senhor passa a ser a favor do parlamentarismo e o Coerza é candidato a presidencialismo. Candidato como presidencialista. Eu diria o seguinte, talvez, aí estão meus escritos, meus pronunciamentos, inclusive no país. Eu nunca me conformei com o presidencialismo caboclo, mestiço, esse presidencialismo caudiresco do Brasil, com todos os poderes concentrados na figura do presidente da república. Me lembro até que citava o verso conhecido, o povo é rei, rei como Jesus, para beber o fé e morrer na cruz. Depois, o Rubabosa quis importar o sistema, mas o transplante não deu certo, foi mal feito. Eu sempre considerei as graves falhas do sistema presidencialista. Depois, eu tive uma experiência parlamentarista, de um parlamentarismo também caboclo, híbrido, eclético, que foi para se... e com esse defeito fundamental... De seu parlamentarismo de ocasião. De ocasião, casuíssimo, para resolver a grave crise que poderia terminar, até desbordar, até numa guerra civil, quando dá a renúncia de Jânio e a assunção do João Goulart. Participei e vi as excelências, apesar daquela circunstância, um paradigma circunstancial, emergencial. E para não tomar muito tempo de vocês e do espectador, eu diria o seguinte. Primeiro, as decisões eram do colegiado. Chegámos todos lá, não era isolado. O ministro da Educação queria salvar a educação do Brasil, o ministro da Saúde queria salvar a saúde do Brasil, e por aí veio, e eu era o ministro de um arquipélago, esse nosso ministro que saiu, eu pôs sentir o que, talvez eu diga na frente, eu senti o que aconteceu com ele, comigo que foi ministro de um arquipélago, ministro da indústria e comércio, que tinha uma abrangência heterogênea, muito difícil, impossível, de ser dominado por um homem só. Mas, enfim, chegava depois o ministro da Fazenda, ele disse, está tudo muito bonito, está muito certo, mas que deu dinheiro? Não tem dinheiro. Então, você quer 100, vai ter 10. Mas era a decisão do colegiado, ali não ficava aquela história do ministro da agricultura achando que o de a fazenda é um algoz, e o ministro do algoz achando que o outro é um perdulário, ou um gastador, que não pode fazer. Segundo lugar, toda vez que eu era convocado para ir à Câmara dos Deputados, a fim de responder a quesitos, a perguntas, eu não dormia a noite inteira. Chamava lá aquela gente toda para examinar as últimas decisões, os pontos que poderiam ser até indigados, e isso trazia, sem dúvida nenhuma, comparecia perante a opinião de quem perguntou e quem respondeu. É um foro extraordinário, um exame, quase que se fazia, quase não, que se fazia toda semana. E isso fortaleceu muito em mim que essa seria a solução. Mas depois tivemos a noite da ditadura. Aí não adiantava falar em parlamentarismo, nem em monarquia constitucional, nem em presidencialismo, nem nada. Nós queríamos recuperar a liberdade. Na Constituinte, eu quero dizer a vocês aqui o seguinte, eu acredito que poderia ter um certo poder para que não quase prevalecesse o parlamentarismo na Comissão de Sistematização. Eu poderia influir na indicação dos membros que fossem presidencialistas e não o fiz. A alma da Constituição, a sua substituição, ela é parlamentarista. Chegou a certa altura que eu fui ao Sarney, ao presidente Sarney, e isso eu quero depor a favor do Sarney. Faço questão aqui. Eu fui ao Sarney e disse, olha, presidente, olha Sarney. O meio que nós saímos disso aí é aceitarmos um parlamentar em transição. Você fica um ano presidencial, com os poderes presidenciais, outro ano um presidencial dentro do modelo, do feitinho, do desenho parlamentarista. O parlamentarista aceitou, mas eu conversei com forças representativas. Se vocês forem me perguntar, eu, por verdade, não, a afirmação é verdadeira, mas eu quero reconstruir o episódio com segurança. Não quero fazer com o Berto de Campos, que escreveu a sua memória pública, só daqui a 30 anos, porque vai machucar muita gente. Tem gente que não vai ficar satisfeita. Mas o fato é que eu levei essa proposta e ela não foi aceita. Por razões que se dizia, aquela história, isso é híbrido, isso é uma figura feminista, não se deve fazer, mas eu levei... Eram forças representativas Verde e Oliva? Perdão? Eram forças representativas Verde e Oliva? Não, não, não tinha nada de Verde e Oliva. O Verde e Oliva estava nos quartéis, não tinha nada. Não tinha nada. Era dentro, só para, se me permitisse, dentro do Congresso, sabendo que se aquelas forças se opuseram, queriam o ortodoxo, o puro, nós não íamos levar mais uma proposta para ela não ser vencedora, não ter êxito. Então, para que eu termino essa minha intervenção, dizendo o seguinte, não é nada assim de última hora, não é casuísmo. E se fosse, vamos dizer que fosse, vamos lá. A conversão é uma das coisas mais belas que existem na natureza. Se eu chegar, eu errei. Meia culpa, meia nossa. Canossa. Canossa existe na política também. Eu diria, eu teria vergonha de dizer aqui ao público imenso de São Paulo, mas não foi. Eu já estava, principalmente pela experiência que participei, profundamente inclinado, as contingências não permitiram, para que nós desembarcássemos no porto, que eu acho de salvação, vai contribuir muito, do parlamentarismo. Vamos, se você permite, vamos. Contando um pouquinho, nós estamos na fase da minha culpa e eu queria ver se... É que eu tenho uma pergunta depois também sobre isso. O senhor não é que cometeu um erro trágico para o seu próprio destino político e para o país, ao se omitir na discussão, que foi na mesma época, dos 5, 4 anos para o Sarney, e com isso permitir que o Congresso Constituinte acabasse aprovando os 5 anos, jogasse a eleição para 1989, quando ela é em 1988, certamente o resultado teria sido outro, o país teria sofrido pelo menos um ano menos, que foi aquele ano final agônico do governo Sarney. O senhor faria também o meia-culpa nessa questão? Não, não faço, não. Você que deve fazer a sua meia-culpa, que perante a convivência de São Paulo, por ter... Você até escreveu um artigo nesse sentido, permita que eu diga, embora eu adote muito o provérbio chinês, né? A minha opinião, a sua opinião é a certa e a terceira. Talvez nós dois tenhamos errado, a certa e a terceira. Eu desejo dizer a você, em primeiro lugar, o presidente da Constituinte, eu era presidente do partido, mas a Constituinte, é lógico, é um mediador, é como um mediador que nós temos aqui, não é? Eu não poderia ter a ostensividade até na votação, não podia votar. Em segundo lugar, eu já disse que eu procurei propiciar a decisão parlamentarista, tanto que se eu não fosse assim, eu não levaria o Sarney, o presidente Sarney. Não é? Terceiro lugar, eu desejo dizer a vocês o seguinte, a certa altura, isso eu me manifestei, aqui eu assumo a responsabilidade. Sarney tinha seis, passou para cinco, vai para quatro? Eu digo, se vai para quatro, estabelece a horizontalidade deste término, para todos. Se não, ficaria uma medida, me parecia, na ocasião, casualística. Então, esse conceito, eu tive, não há dúvida nenhuma. Conhecendo o Ricardo Couto que está aqui. Eu acho que na sequência, Ricardo, eu vou dar uma pergunta, por favor. A história dos homens costuma ser contada por suas conquistas e vitórias, mas a nossa história recente é feita de derrotas, frustrações, até chegar a essa esculhambação geral do Brasil 91. O senhor também se sente responsável por esse quadro dramático em que vivemos? Onde foi? Como foi? Em que momento o senhor acha que falhou? Pisou na bola? Bom, eu entendo o seguinte, nós lutamos pela recuperação democrática, conseguimos. Houve aqueles incidentes, principalmente naquela noite, a doença do Tancredo, etc. Já é uma história antiga, não sei se vamos revisar isso aqui. Eu tive a responsabilidade, evidentemente, daquela interpretação constitucional que era polêmica. Eu assumi a responsabilidade desta polêmica para a decisão que se conhece da assunção do Sanei. Eu entendo que o nosso entendimento com o Sanei foi até ao ponto das modificações ministeriais e pastas da maior importância, em 86, daria houve um dissinto. Nas passagens, eu tive até de pronunciamentos muito vigorosos, muito fortes. A palavra tem com pronto, recebi crítica nesse sentido, com relação ao governo de então. De maneira que eu passei de um governo que tínhamos responsabilidade direta através dos ministros a um crítico, inclusive, como candidato à presidência da República. O PMDB continuou participando desse governo até o fim. O partido se eu presidia, tinha ministros, tinha... Muitas vezes o presidente Sanei recorriu ao senhor e o senhor, em alguns momentos, não negou a ele um certo apoio no sentido até de manter a chamada governabilidade. Pelo menos a população não entendeu de outra maneira. Isso se traduziu nos números da eleição. Vocês sabem que nestes dissídios, nessas divergências, há ruptura. É como o negócio do divórcio, pode chegar num dia, chega e vai divorciar. Outras vezes a coisa vai caminhando, vai se azedando, vai ficando difícil. Nós tomávamos essa posição, eu, até com águas pessoais, da dificuldade dos entendimentos. Na mudança que o Sanei fez, ministérios nossos foram retirados, inclusive alguns ministérios de importância capital, como era o ministério do governo, o ministério que ficava realmente como um ponto de ligação entre o mundo político e o governo. Mas eu sentia que aquilo ia se ficando, claro, mais difícil, remanesceram alguns ministros, é verdade, e esses também acabaram saindo. Não há dúvida nenhuma que isso aconteceu. E nesta zona cinzenta, nós também tivemos responsabilidade, porque era uma inevitabilidade. Até para evitar a questão da governabilidade. Se nós chegassem, sai todo o ministério, nós poderíamos criar eventualmente... Nesses números ali, você criou... E ao lado disso, peço licença, na tradição, não é só nossa, no governo americano, por exemplo, tem ministros, atualmente tem secretários, que o governo é republicano, democrata, e ninguém é expulso. Acho que é uma contribuição que deve dar, mas nós não temos responsabilidade na nossa ideologia. Quem quer levar o homem, leva, sobre a responsabilidade, quem votou. Isso aconteceu também entre nós. Nossa responsabilidade era, não era do partido, mas era dos ministros que se encontravam no governo. Só para completar, se o PMDB dissesse, saem os ministros, saem os secretários, eles sairiam? Bom, aí, se o ministério se chegasse com essa solução, ou dá ou desce, né? Doutor Olisse. Ou, se quer ficar, fica, mas estava sujeito até, eventualmente, a ser excluído dos quadros do partido. Doutor Olisse, se admitia de fazer aí um ímã incompracente, né? Deixa ficar, fica aí, não vamos criar mais problemas, vamos criar governo para o governo, então, enfim. Doutor Olisse, dentro do episódio da doença do presidente Tancredo Neves, O ministro Leitão de Abreu, na época, perfilhou a interpretação de que o senhor deveria assumir a presidência da República. E, nesse caso, o senhor deveria convocar eleições que, naturalmente, poderiam ser eleições diretas, né? No prazo constitucional de 30 dias. Por que que, ao examinar essa hipótese, o senhor julgou que ela não seria conveniente à nação brasileira? Que o senhor assumisse e convocasse a eleição? Há uma interpretação, eu adianto ao senhor, de que o senhor não quis, porque, nesse caso, o senhor estaria incompatibilizado para concorrer a essa eleição à presidência da República. Em que medida isso pesou no seu julgamento e como é que o senhor julgou essa interpretação? Que, no caso do ministro da Estão Gabriel, sendo chefe da Casa Civil do presidente Figueiredo, seria, naturalmente, uma interpretação aceita pelo sistema que estava deixando o governo. Quando se configurou a doença do Tancredo, viu o Tancredo que saiu do hospital, lá em Brasília, na maca, para ser operado, então, estávamos com a posse, ali, a hora, tínhamos que resolver. Eu tinha uma interpretação e fomos ao ministro de Leitão de Abreu, porque queríamos sentir os dispositivos lá como estavam. Eu estou vendo aqui o ministro de Leitão de Abreu levantando a mão, pegando a Constituição, abrindo e lendo o artigo conhecido que estabelece as regras da sua sensibilidade, no caso do governo. E ele achava que eu deveria assumir isso. Eu disse a ele, mais ou menos, o seguinte, livre ministro, que ele achava que essa é a interpretação do dispositivo militar, ou para se utilizar o presidente João Batista de Abreu. Figueiredo. Figueiredo, perdão. Eu disse, então, está bem, mas eu tenho entendimento diverso. Por quê? Porque este é um assunto polêmico. O Afonso Alinos e outros mestres estão sustentando ideias diferentes. E eu não quero que a nação mergulhe numa polêmica, num assunto deste. O único que pode, eu disse depois do Sarney, que, aliás, achava que eu também deveria assumir. Eu digo, é você, porque sou a única pessoa nesse país que deveria defender essa posição, mas eu acho que o lugar é seu. Por quê? Em primeiro lugar, não era sucessão, era substituição. Se eu fosse, eu iria na condição de presidente da Câmara, que era o segundo substituto do presidente da Câmara. Primeiro, o vice-presidente. Você estava certo. Não investido na ocasião. Nem ele, nem o presidente. Isso é verdade, não há dúvida nenhuma. Ele estava investido pela eleição, não tinha feito o juramento perante o Congresso como vice-presidente, mas já dizia que ele tinha feito o juramento anteriormente de respeitar a Constituição como parlamentar, que era, que tinha sido. Bom, mas isso, o fato é que não se tratava, portanto, da substituição, de, para marcar a eleição, nem se marcar a eleição, nem esperar que eu voltasse. Seria ou o Sarney, ou ficaria eu. Portanto, essa coisa de dizer que é porque eu podia não disputar, essa coisa, esse argumento não prevalecia. De outro lado, eu sabia que mais de 80 nações estavam ali já, chefes de Estado, etc. Vamos agora, com a posse, amanhã, cheio de problemas, começa com o Alcarro Barbosa, o Maxirão, o Carlos Maximiliano, e vamos lançar uma grande perplexidade à nação. Vamos redimir isto imediatamente. Eu não podia, não era divino, não tinha a bola de cristal, não podia prever o que ia acontecer, quero dizer a você. Mas quero dizer que, em qualquer parte, aqui termino, eu teria receio, mesmo que fosse o sucessor, de convocar a eleição por um prazo tão curto. Porque nós estávamos, evidentemente, ainda com o dispositivo militar, muito armado, muito de olho vivo. Não sei se nós fôssemos levar para a nação... E esse dispositivo militar de olho vivo dizia o quê nessa crise? Não, ele não dizia, porque não havia tempo de dizer, mas nós sabíamos disso. O presidente dizia, eu quero ir, deixa eu operar, pois eu quero, o senhor me disse a mim. Eu fui dos poucos que conversou contra o presidente Deves, quando ele estava no hospital. Ele, generosamente, chamava mestre. Eu disse, eu tenho que operar, estamos dizendo isto aí. Ele disse, eu não vou operar, deixa pelo menos eu ir tomar posse. Por quê? Porque o dispositivo castrense, o aparelho castrense, você sabe muito bem, e eu sabia. Basta dizer que o Figueiredo largou o palácio, não passou o mando para o Figueiredo. Depois, eu tiro licença, fico dois, três, cinco, seis meses fora. Então, esse era um argumento que tinha um certo peso também. Mas eu, na hora, só remotamente que isso acontecia, porque eu não queria expedir o certidão de óbito por Tancredo. O senhor não se arrependeu em nenhum momento. Só um minutinho, então, vocês lembram ali a participação do ministro Leônidas Pires Gonçalves nesse incidente? O senhor poderia comentar, por favor? Bom, o Leônidas que estava conosco, eu pedi que fosse lá, junto com o senador Fernando Henrique, que era o líder nosso, e o líder do governo, o líder do Tancredo, o líder da maioria no Senado, no Congresso, aliás, ele foi. Foi, mas ele diz o seguinte, nós, os militares, cumprimos a decisão que foi tomada pelo setor civil, pelo deputivo civil. Se acharem que é Ulisses, será Ulisses. Se acharem que é Sanei, será Sanei. Ele não surgiu e nem surgiu. Então, por favor. Eu queria, na linha de... É, diferente da história republicana. Se fosse o Guas Monteiro, fosse o Dutra e outros personagens, a coisa seria diferente. Já foi uma evolução. Já foi uma evolução, mas isso é uma evolução da política na vida republicana. O senhor diria a evolução da política ou dos militares? Dos militares. Então, Ulisses, na linha de reconstituir alguns episódios decisivos da história política brasileira recente, o senhor acaba de fazer aí revelações históricas, eu acho, acredito, inédito, até. Eu queria que o senhor reconstituísse para nós como foi a conversa, se é que ela houve, com o doutor Tancredo Neves, no momento em que Tancredo Neves teria dito ao senhor eu tenho condições de sair candidato à eleição indireta. Eu teria dito ao senhor, mas eu só saio se você, ou se o mestre, comandar minha campanha. Apesar de eu ter 80% do partido, ter um dispositivo militar, mais ou menos acomodado e sob controle. Essa conversa realmente existiu? Existiu. Existiu. O Tancredo, ele sabia que amadurecia muito a possibilidade dele ser um candidato. Mas ele era mineiro, não era besta. Ele sabia fazer, dar dimensionamento, dar dimensão dos episódios. E ele ia deixar um governo da maior importância, que é o governo de Minas. Então, ele não quis que o fruto caísse de podre, mas queria colher bem maduro. E sim, sim, não estava maduro. E generosamente, não sei porquê, ele achava que quem podia amadurecer isso era o Ulisses de Marais. Então, houve uma manifestação muito no país, deputados. Em um lado, ele gastou muito tutu lá, que foi o governo do Minas que pagou, né? Tutu, feijão, torrezo e tal. Foi Teutônio. Saiu de lá encantado. Todo jeito vai contar com alguém que faz pelo menos, vai sair encantado. Eu mudei meus risos. Eu pensava qual era outro. Mas não, é formidável. Isso é história antiga, né? Vai o Olimpo conversar com os deuses, volta convertido. Pelo menos por algum tempo. Isso é inevitável. Bom, mas os governadores, eu não quero fazer censura ao Montoro, mas é do temperamento dele, o Montoro. Não quero dizer que isso fossem invalidadas as regulações aqui dentro de São Paulo. Não quero dizer isso. Mas o Montoro queria até lançar aqui a candidatura dele aqui em São Paulo. Ele me telefonou e disse, Ulisses, eu preciso... Dele Tancredo, né? Perdão? A candidatura do Tancredo. A candidatura dele Tancredo. Dele Tancredo. Dele Tancredo, né? O Contoro, com os governadores que vinham aqui do nosso partido, para lançar a candidatura Tancredo. Houve uma reunião no Palácio do Badeirante, com vários governadores, e o Tancredo se recusou a assinar, inclusive, um manifesto. Ele me disse, olha, essa coisa não está ainda madura em tempo. Vamos pedir para o Richa, que vem do Paraná, e o Richa vai dar um tempo mais. Eu preciso disso para tomar essa decisão, porque eu quero conversar com você. E, generosamente, ele dizia, eu não decido isso sem o Ulisses Guimarães. Eu preciso conversar com o Ulisses Guimarães. Foi quando eu resolvi ir ao Palácio da Liberdade, conversar com ele, e dizer, está certo. Você que dizia, que quando perguntava se eu devia ser candidato, ele dizia, o Ulisses tem sido sempre o meu candidato de caderninho, eu já voto, porque foi tantas vezes, presidente do partido, e outras coisas mais, que eu votei, eu digo, quem vai ser agora seu diretor de caderninho? Sou eu. Está tudo bem. Eu acho que é a solução. Eu estou de acordo. Foi então que ele se animou a aceitar a sua candidatura. Se o senhor não tivesse aceitado a condução da campanha, o senhor acredita que o doutor Perreiro não sairia candidato? Eu tenho a impressão que se ele considerou um pré-requisito, talvez exagerasse os meus méritos, as minhas possibilidades, mas ele entendeu da minha participação, tanto que pediu que eu conduzi a história da campanha. Mas eu não tenho ele. Por que não foi o candidato do Ulisses Guimarães naquela ocasião? Que tinha se lançado o candidato. Era o candidato preferencial. Porque naquele inverno em Nova York, na virada de 83 para 84, o senhor afirmou o desejo de eventualmente ser candidato à presença da República. Pela eleição do governo. Pela eleição do governo. E eu gostaria de emendar uma coisa. Houve um período entre a derrota da emenda Dante de Oliveira, das diretas, em abril, e a sua decisão de aceitar, de encampar o comando da candidatura Tancredó ao Colégio Eleitoral, que o senhor deixou o PMDB em claro, sem dormir. Eu me lembro do deputado Fernando Lira, o chefe da Casa Civil do governador Montoro, que era o Roberto Buzão, estavam arrancando os cabelos, aqueles que os tinham, desesperados com aquilo que parecia a ser a sua relutância em reconhecer que, enfim, um capítulo não tinha se esgotado e que as oposições tinham que marchar para o entendimento com a dissidência do regime. O que que o senhor pretendia naquele período? Posso agatar uma questão que está ligada a essa? consta que havia um acordo tácito ou explícito entre o senhor e o doutor Tancredo no sentido de que se a eleição fosse direta o senhor seria o candidato. E se fosse indireta havia esse acordo? Havia, eu achei. Bom, primeiro, muitas pessoas censuraram que eu, estando na ONU, de não ir com o Hélio Costa, fizesse essa declaração que, evidentemente, já percutiu no país. Eu me defendia que o Pupidu fez isso também. Foi da Itália, se não me engano, que acordou na sucessão do governo da França. Segundo lugar, se houvesse eleição direta, evidentemente, não há dúvida não que eu seria o candidato. Mas a eleição seria indireta. Eu desejo dizer que no começo isso eu durou muito bem, mas fiquei preocupado. Meu Deus do céu, nós atacamos tanto esse colégio. Como é que vamos agora o BIMB aceitar uma responsabilidade de um candidato indireto? Foi que o próprio Sancredo dizia nós vamos lá tapando o nariz e vamos votar. Está bem. Então, se a minha força era para ser candidato pela eleição direta, era uma fraqueza, uma vulnerabilidade eu ser o candidato pela eleição indireta. Porque aí já não era a praça pública, era a rua, era uma composição de forças. A coisa que trouxe até o Aureliano, talvez não viesse comigo, porque nós tínhamos feridas muito profundas. o Aureliano, o Charney, etc., sem o que nós ganharíamos aquela eleição. De maneira que foi aí uma retribuição, mas no sentido cívico. Aquilo que o Sancredo dizia de mim, eu passei a dizer dele. Doutor Luiz, não me arrependo. Por favor, bem ligado com isso, não houve um momento, doutor Luiz, na campanha das diretas, enquanto o senhor cruzava o país para defender as eleições diretas, já o grupo do Tancredo, os moderados do PMDB, trabalhavam no sentido contra de formar a tal da aliança democrática para ir ao colégio eleitoral. Isso não foi paralelo? Quer dizer, não terminou uma história e começou outra? Isso já estava acontecendo. Não foi nem... Só para completar, olha, para completar, o Tancredo era ou não era a favor das diretas? Essa é a pergunta exatamente isso, doutor Luiz. Porque na própria noite em que a emenda do anterior foi derrotada, que a palavra de Orban era a luta continua, no dia seguinte a gente verificou porque era uma palavra vazia, porque na verdade a parte do PMDB que ia para a eleição indireta não estava nem um pouco preocupada com a luta continua. Queria mesmo que o colégio eleitoral... Nós sabíamos, a maior parte dos jornalistas sabia na época que as lideranças estavam desde antes convencidas da derrota da emenda. A emenda das antes? Não pode esclarecer. Não é verdade? Bom, eu diria a vocês o seguinte, neste primeiro, quanto à campanha das diretas. Quando eu lancei essa ideia, eu verifiquei que me costumava um maluco, um tópico. Tanto é verdade que pedia até a presença de governadores, presença das presidências de partidos, não apareceu ninguém. Eu quando fui começar a campanha das diretas, que muitos dizem que foi aqui, foi acolá, não, foi em Goiânia. Por que que é Goiânia? Nós dizemos Goiânia é como Curitiba. Quando você quer lançar um produto, sabonete, com escova de dente, qualquer outra coisa, você, dizem aí os entendidos, eu não sou, a média da aceitabilidade no país é ou é Goiás ou é Curitiba. Então, vamos lá para Goiás, quero ir perto. Eu escrevi até um discurso que eu ando meu lado porque ia ser num recinto fechado. Quando lá tinha gente, não tinha multidão, mas tinha uma massa razoável. O Lisboa está ganhando a parada, isso aqui está começando agora, no fim do ano, já nas festas natalinas. Então, eu quero dizer que o Tancredo, no começo, era acético. Não era contra, era acético. Eu acho que esse negócio não vai dar certo. Você está acreditando muito nisso? Perdão, ele era cético porque achar que não daria certo ou ele tinha medo que desse certo e criaria uma crise? Não, não. Ele gostaria que desse certo, evidentemente, é um democrata, sempre fez sua vida com a eleição direta, mas achava que uma figura assim, de direito público, abstrata, sem candidato, andar por aí, não ia aparecer ninguém. Nós íamos falar no vácuo, e foi um sucesso que vocês conhecem. De maneira, eu quero a outra pergunta de vocês, que eu pergunto, que eu me pergunto. Você percebeu durante a campanha das diretas? Ah, esse pedaço é importante. Eu vou dizer a você o seguinte, quando escolhermos que está certo, quando decidimos que o Tancredo seria candidato, o Tancredo reunia o conselho que amavelmente chamava de seus sábios, veja bem como esses sábios eram muito, a denominação exagerada, porque era eu, era o Sarney, era o Aureliano, era o Afonso Camargo, e eu acho que para aí. Não pelo senhor, mas pelos outros, para os sábios. Então, você me dá de prazo, ele sabe, eu fico muito obrigado, eu saio gratificado daqui. Então, o Tancredo, quando eu queria conversar esse e outros assuntos comigo, era cedo, sete e meia, tomando café, no apartamento dele, ou o almoço. Eu detestava o almoço, nunca comi tão mal, na minha vida, do que esses almoços do Sarney, lá no apartamento dele. Bom, mas nós nos reunimos e havíamos duas teses. Qual era a tese? Primeiro, quem é o eleitoral? Quem é que vai votar? O colégio eleitoral, deputados, senadores e as representações estaduais. E o Maluf tinha um contato que vocês sabem, almoçava, jantava, mandava flores, ia no batizado, ia no casamento, ia na bandeira de prata, não sei o que e tal. E os outros diziam, o que adianta nós andarmos por aí para cortejar, ou para ter a presença de um eleitorado que não vai votar? E a coisa foi dura, foi difícil, porque praticamente eu quero acreditar até que fiquei sozinho. Então, o meu argumento, em síntese, daquela santa saliva gastada ali, eu dizia o seguinte, o dispositivo militar não está do lado. A coisa tem que vir de fora para dentro. A ideia das diretas não foi tanto da votação da emenda, vem de fora para dentro. Num dispositivo, qualquer político, se você abandona uma força, ela se volta contra você. É o boomerang. A minha tese é que vamos sair pelo país, criar uma força tal, não só de autenticidade, referendo, se quiser, um plebiscito, que vai, inclusive mudar votos do colégio eleitoral, muito mais que está cortejando pelo sistema maluco, senão o maluco vai ganhar. E as tantas, o Tancredo bateu o martelo, não tinha martelo, é, o enganço figurado, martelo parece um negócio de comunismo, foi-se o martelo, bateu o martelo e disse, o Ulisses tem razão, eu acho que está bem assim, e eu peço que ele coordene o nosso passeio, a nossa ida aí por todo o país. Agora, doutor Ulisses, enquanto isso, o Tancredo costurava aquilo que talvez, não lhe for, a história não permitiria que o senhor tivesse feito, costurar as alianças todas à direita. Está certo, é verdade. Quer dizer, mas no fundo, essas alianças... Tinha que nós vimos que não está em nosso front, tá? Desconcentrando. O front da popular e dos votos, que pensava votos, senão não impedimos a eleição. Aí foi aqueles entendimentos, entendimentos com o Sarney, que o senhor retomasse um pouco a história do pacto que havia entre o senhor, o acordo que havia entre o senhor e o doutor Tancredo, no sentido de um ser candidato na eleição direta, na hipótese eleição direta, e o outro... Não, tinha. A única coisa que o Tancredo, o general da medicina, o Tancredo já sabia que não ia haver eleição direta, era isso? Como é que era? O Tancredo já sabia que não ia haver eleição direta? Bom, nesta altura já, porque nós tínhamos perdido o alimento da Tantins de Oliveira, nós não estávamos a reeditar, nós estávamos à véspera da sucessão presidencial, tínhamos que marchar. Não, mas o acordo não ia ser anterior, o acordo não era anterior? A questão é o seguinte, o Tancredo o que dizia, é aí, ponto final, ele dizia o seguinte, o Ulisse e o Aureliano escolhem o ministério que quiserem, quer ser ministro da Fazenda, ministro do Inúcio do Comércio, ministro do Exterior, é só escolher, dois, o Aureliano e eu. Ponto final, nunca nós falamos na questão da sucessão do Tancredo, se seria eu ou se seria outra pessoa, mesmo porque eram dois macacos velhos, não adianta nada você conversar isso na intimidade de quatro paredes, os fatos depois se conjuram contra isso e fica uma conversa difícil. Desconcentrando um pouco a entrevista do episódio Tancredo e tratando de aproveitar a presença do senhor aqui para um levantamento mais profundo da história do Brasil nesses últimos 40 anos em que o senhor foi personagem destacada, tem sido? Que avaliação, como sempre serena, o senhor faria hoje da atuação do PSD, o Partido Social Democrático, nas décadas de 40, 50 e 60 na cena política brasileira? Um partido eminentemente conservador, PCDista, como se adjetivou, ou não era bem assim? Bom, o PSD tinha uma base rural, por isso era praticamente invencível. O eleitorado, naquela época, em grande maioria, é um eleitorado muito dócil, principalmente aqueles, os coronéis, que não existiam, não há dúvida nenhuma. Nós tínhamos que refletir muito essa situação. E daí a estabilidade que tivemos no curso do tempo. Foi um grande laboratório de soluções. Hoje é fácil fazer censuras, mas era um partido realista, com o pé no chão, o Brasil é assim, vamos traduzir essa situação para procurar melhorá-la. Na Constituinte de 46, a Constituição de 46... Realista, o senhor quer dizer não conservador? Não conservador, eu vou dizer por quê aqui. O PMDB tinha uma maioria que o Tancredo, o Nereu, quando falavam, 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 e ele tinha um comando, uma maioria, muito além da necessária, ele dizia, deixa eles falarem, que no caso era o DN, nós vamos botar. Não responda nada. Chegou na hora, nós votamos e está acabado. Mas veja bem que na Constituição de 46, houve timidamente, na de 34, 46, se estabeleceu a inserção do capítulo da ordem econômica e social, foi um grande passo. Antes havia a dicotomia, os direitos, o Estado, o poder legislativo, o executivo e tal, a distribuição das competências, União, Estado e Município, depois o cidadão para se defender do Estado com os direitos e garantias de nível de baixo. intermediou-se a ordem econômica e social. Foi a primeira vez. Até com aquilo, parecia uma elesia, o Chateaubriand, a Cisão também voltou-se como aquilo, chamava a Lei Malaya, ficou contra o Agamemnon Magalhães, incompatibilizaram até pessoalmente, que eram grandes amigos, a intervenção no domínio econômico, superpondo a todos os direitos, o direito da coletividade. Isso foi feito com o apoio do PMDB, foi um grande passo no sentido... PMDB não, do PSD. Do PSD. Do PSD. Foi um grande passo no sentido da supremacia do cidadão, da coletividade, sobre qualquer direito que seja empresarial, ou pessoal, ou agrícola, assim por diante. Nesse período ainda... E tínhamos a licença, e tínhamos algumas figuras. Até a sua pergunta me sugera assim, eu procurei e consegui levar agora para o Estatuto do PMDB. Doutor Luiz, por favor. Uma coisa, só se pudesse permissão, eu terminaria... Pois não. Uma palavra, que eu acho isso talvez importante. O PSD tinha uma engenharia, uma mecânica partidária, muito importante, porque se baseava na realidade. A grande realidade política é o Estado. Ali que estão os impostos, Estado e município, ali é que estão os votos, etc. E essa organização atual, que volta para o Piauí, para São Paulo, quem manda no partido atualmente, não manda mais, era a Justiça Eleitoral. Se filia, recorria, fazia o filiar, o filiar ao partido, e assim por diante. Então, o PSD estabeleceu que quem fosse presidente de uma diretória, eleito presidente de um diretório regional ou estadual, automaticamente, era membro da cúpula partidária nacional. Então, você fazia um casamento. E nós estabelecemos isso novamente. Estou dizendo que tinham homens que tinham muita experiência que vinham do Estado, o Baladares, o Amaral Peixoto, e eu podia aqui desfilar os nomes. Então, nós tínhamos também uma escola e um pouco parlamentarista, veja bem, de homens que emanavam do Estado, da opinião pública, para influir nas decisões do PMDB, do PSD, e sendo do PSD, era do país. E era do aparelho de Estado. E era do aparelho de Estado. Claro, que era com o Juscelino, e o Dutra, e assim por diante. Uma última pergunta antes do nosso intervalo é do telespectador Fulvio Fiode, aqui de São Paulo. Ele pergunta o senhor acha do editorial de hoje, do Jornal da Tarde, que diz que o senhor, o PMDB, e os 22 governadores do estelionato eleitoral de 86, quebraram o país economicamente. O Fulvio esclarece que concorda com a opinião do jornal. Bom, dizer que aí tem uma parte de verdade, outra não tem. Nós ganhamos a eleição, nós sabemos, e de uma maneira que eu não achei bom, e não estou dizendo aqui disso antes, eu sou contra a partir dos hegemônicos, que tem uma supremacia tal que não se contrabalance na crítica. Você disse que não concordou com a eleição, ou seja, do resultado da eleição, ou do plano que não era usado para ele. Nós elegemos todos os governadores, praticamente, eu entendi que isso não era bom nem para o PMDB, rebostou-se posteriormente e nem para o país. Quero dizer a você que naquela ocasião estávamos imbuídos das melhores intenções para que as coisas corressem da melhor forma possível, mas sucedeu o que nós sabemos. Eu não posso prever morte, sucessões que não estavam na nossa capacidade crítica no momento, então nós assumimos por força da conjuntura, não fomos nós, a conjuntura se armou contra nós e infelizmente as coisas correram da maneira que se sabe. Bom, nós voltaremos em seguida a esse assunto, vamos fazer um rápido intervalo, o Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o deputado Ulisses Guimarães. até já. Música Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o deputado Ulisses Guimarães. Doutor Ulisses, aqui vários telespectadores, inclusive um deles o Paulo de Tarso, aqui de São Paulo, reclamando que estão falando muito do passado, do Tancredo, etc. E ele quer falar um pouquinho do presente. Então a gente pode fazer um ping-pong, falar um pouco do presente e depois voltar ao passado. Mas aqui três, sete telespectadores. O Paulo de Tarso, o Agenor Alves Coelho, de Ribeirão Pires, Irineu Alves, de Itaquera, João Dade, de São Caetano, Wagner Bortoleto, de São Caetano, Maria Ângela Contreras, de Santo Amaro, Marinho da Rocha da Lapa. Eles querem saber o que o senhor acha do governo Collor. O Agenor, inclusive, aqui de Ribeirão Pires, diz que o senhor está muito passivo com essa situação. Estou, né? Está bom. Bom, o que eu acho é que o presidente Collor, acho, ele se auto-julgou. Se passado um ano, aí que ele anuncia bombasticamente, da maneira que conhecemos, um pacote que é uma contradição daquilo que foi o tal tiro, o único tiro que tinha para acertar na inflação, acertou no povo, acertou na nação, acertou no Congresso com essas desmedidas provisórias. Então, o governo dele até agora foi um fracasso, não correspondeu. Pelo menos, há uma cota muito grande de insatisfação, falta de credibilidade que as pesquisas revelam, a confusão dos caminhos. Eu acho que o presidente Collor é um homem de coragem, coragem para enfrentar os problemas, mas é um homem que tem a temeridade. A temeridade é o perigo da coragem, é o exército da coragem, é o defeito da coragem. Ele se empolga com as ideias, lança as ideias com ímpeto, enfrenta verdadeiros tabus, como a questão da burocracia brasileira, da privatização, etc. Mas essas coisas ficam aí soltas, criando uma grande perplexidade no país. Então, a minha ideia sobre o presidente Collor é a que ele tem quando anunciou esse pacote recentemente. E a equipe econômica do presidente Collor? Eu lhe pergunto isso porque quase todos os políticos que vêm ao roda-viva de oposição, PDT, PT, PMDB, etc., eles fazem críticas ao presidente Collor, mas têm uma opinião diferente sobre a equipe econômica dele. Então, eu queria saber a sua opinião sobre a equipe econômica do governo. Bom, eu censuro tanto o presidente como a sua equipe econômica, é claro. A equipe econômica, até ela atua muito, ela que dá as ideias dos subsídios, frequentemente o desenho para o presidente, isso é normal. E se o presidente erra, a equipe econômica também erra. Eu tenho tido contatos até alguns, em força dessas medidas provisórias, com a ministra Zé, eu reconheço que é uma estudiosa, é uma moça aplicada, ela quer acertar. Ninguém falou em bandalheira, em corrupção no governo dela. Eu lembro do Chesterton, o que é terrível no erro são seus heróis sinceros. Isso me redentou até a Inquisição e Guerra Santa, etc. Mas, considero que é um ministério que tem um erro fundamental. Eu digo e disse, acho que até disse pessoalmente, a ministra, ah, Santos, lá tem uma estátua dos irmãos Andara, quatro. Mas, eles eram tão mábeis, tão espertos, que até na estátua o secretário tratou isso. Um não fica de frente para o outro, ficou tudo de costas. Senão, já sabe o que ia acontecer agora. O senhor acha que era muito passivo? E está dando isso só para chegar lá e dizer, do Antônio Carlos, não do patriarca, está a frase. As boas finanças são filhas da boa política. Precisa ter boa política para ter boas finanças. Eu acho que a receita republicana de não ter ministros tecnocratas, que vem só no ângulo tecnocrata, a ministra me disse, mas agora que eu estou compreendendo politicamente o Congresso, a importância do Congresso, eu acho isso um erro. Eu, se fosse presidente da República, não botava economista no governo. Eu não botava. Acho isso um grande erro. Os Estados Unidos, por exemplo, põe no ministério, o senhor que sai da General Motors, empresários, etc. Não me consta, pelo menos não me lembro aqui, se vai buscar lá um professor das grandes universidades americanas. Talvez o professor da grande universidade americana não se arrogue a pretensão de salvar o país. Lá, exatamente. Que é uma marca de caim, me parece, do economista que vai para o poder. Claro. Tem sempre o grande plano salvador. Doutor Olímpico, a diferença é o seguinte, uma delas, uma delas, se me permitirem. Se você é um tecnocrata, eu não estou querendo te ofender aqui, né? Bom, se você é um economista, um sujeito formidável, com 200 livros, não sei o quê, não deu certo, o que acontece? Você vai para a atividade, vai ser presidente de banco, com a sua vida pessoal até melhora. Agora, ou se você é político, você vai para a cucuia. Se você não for um sujeito pobre, não sei como é que vai viver. Então, você tem esse cuidado até da sua sobrevivência, até familiar. O seu êxito de continuar deputado, governador, ou qualquer coisa, não é? Quer dizer, os mecanismos de cuidado, de perigo, de temor, para a necessidade absoluta, como para o general. Já não tem que ganhar a batalha. Se ele dizer que ficou com dor de barriga, que a mulher morreu, teve que não enterrar, não interessa nada disso. Ele tem que ganhar. E o político tem que ganhar. E o ministro da Fazenda, ou da Economia, deixe o nome certo, tem que ganhar. Basta dizer que nesse país teve, até com teses que nós contestamos, com relação à dívida da Inglaterra, Murtinho, que era o quê? Um médico e um melpata. Médico, ele foi de Campos Salles. Doutor Liss, só um minutinho. Desculpe, um minutinho, por favor, Ricardo. O de seu Brizola está inscrito há algum tempo. O Clóvis Bossa. Depois você, por favor. Nós podemos votar o assunto, não tem problema. Por favor, de seu Brizola. A propósito do seu julgamento do presidente Collor, ele acaba de apresentar à nação um conjunto de diretrizes que espelham, que traduzem um desejo dele de compor uma base parlamentar, uma base de apoio ao governo dele para realizar determinados projetos. Porque trata-se de um conjunto de ideias bastante abertos. E como é que o senhor acha que isso deve ser tratado, seja no Congresso Nacional, pelo seu partido? Como é que o senhor acha que o seu partido deve tratar? Deve abrir uma possibilidade de diálogo sobre essas ideias e tentar colaborar com o governo? Ou deve se colocar em uma posição de oposição, negando-se a discutir essas ideias com o governo? Bom, eu colocaria o assunto na seguinte história. Primeiro, acho que foi um avanço. Não precisa ver se é a sinceridade ou não, mas qual é o avanço? Democracia é diário. Conversa, tem que passar com a rua, com a praça pública, com as entidades institucionalizadas. O conceito de governo moderno, o governo precisa de parceiros. Ele não resolve sozinho. Tem o Congresso e as grandes entidades representativas. Isso em toda parte do mundo. Isso é fundamental. Precisa ver se há sinceridade. A grande força do Congresso é isso. É o diálogo. Por isso chama-se parlamento. Se bem que um presidente, eu cansei a palavra de um deputado, ele disse, eu me calo, me dê-se a vossa senhora. Mas isso aqui vai ser calamento nacional. Não é mais parlamento nacional. Eu queria falar fora do regimento, todo mundo aí me deu uma desordem. Mas é a força do Congresso. É a convivência dos contrários. Precisa haver-se a sinceridade nisso. O defeito, que eu vejo é o seguinte, a proposta, assim, muito pobre, muito anêmica. Ela precisa haver um articulado. Uma proposta mais sistematizada. E não a declaração de intenções. Em matéria de boas intenções, o inferno está cheio. Agora, entendo que nós não podemos recusar o debate dizendo. O que presta e tem ideias ali que podem ser examinadas e desenvolvidas. E aquilo que não presta, eu entendo. Hoje não sou mais o presidente do partido, mas se dá no partido, eu entendo que nós devemos. Ele quer sentar na mesa, vamos sentar. Quer conversar, vamos conversar. Não tem problema. Mas, doutor Ulisses, o senhor disse que agora há pouco o governo Correio fracassou. Ele próprio se auto-julgou, estabeleceu um ano, etc. Quer dizer, como faltam quatro anos para terminar o mandato dele, aí eu vejo três caminhos. O impeachment, o parlamentarismo já, ou o novo Sarney que arrasta penosamente o governo até o final. Qual é o cenário que o senhor imagina desses três? Ou se há um quarto, sei lá. Ô, Cláudio José, eu poucas vezes vi no Brasil, na minha experiência, que era razoável, uma situação tão grave, tão difícil. Ainda hoje eu estive na minha casa, empresários, economistas, dizendo que a situação atual se configura da seguinte maneira. O governo queimou os termóveis. Não tem mais termóveis. Você não pode saber da pedra. Ele declara. Basta dizer que quis extinguir as pesquisas e assuntos econômicos do IBGE e foi restabilhado depois pelo Congresso. Queimou as pontes. Está querendo bancar o Cortes. Queimou as pontes. Tirou, por exemplo, a possibilidade de um ajustamento da indexação. É uma da indexação. Ou não é, mas era um recurso à indexação. Acabou com a indexação. De outro lado, estabeleceu, por força do Congresso, uma política salarial, que funciona como uma guilhotina. Antes podia até determinar a compressão. É um mal, mas era uma saída eventual. Também esse termómetro foi queimado. De forma que a situação do governo parece que está no mato sem cachorro. Eu sei os cachorros que vão surgir aí para salvar o governo. Essa proposta de agência é pejorativa. Agora, aquilo que você disse é verdade. Isto é, antes, a esta altura, já os quartéis estavam acesos, rondando os militares. Hoje, não há ninguém nesse país, nem os militares, que querem ter interferência na vida política da nação. O impeachment, eu não acredito, nunca se fez. Há tentativas muito limitadas. Nem nos Estados Unidos, nós sabemos disso. A não ser no caso do Nixon, que ele mesmo aceitou e renunciou. Mas é um mecanismo muito difícil. Aí, voltamos, que a tábua de salvação poderá ser, apesar de ser muito ruim por ser um casuísmo, o parlamentarismo. Doutor Ulisses, por favor, eu queria contar a eleição de 89, que eu acho que é importante situar sobre o que está acontecendo hoje. O senhor disse no seu discurso de ontem, Brasília, despedida da presidência do PMDB, que o PMDB era como um filho para o senhor. Mas, em 89, quem ficou órfão foi o senhor. Boa parte do PMDB paulista coloriu já no primeiro turno, como mostram os números da eleição. No segundo turno, o senhor e a executiva do PMDB apoiaram oficialmente o Lula. Mas os números mostraram que o PMDB coloriu de novo, principalmente em São Paulo. Afinal, o PMDB de Coerça estava de que lado? O PMDB ajudou a eleger o Collor? Bom, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu fui, fiquei de pisar na brocha, né? Porque isso não vai acontecer com o Coerça, mas que a estrela do Coerça é melhor do que a minha. Porque não havia a simultaneidade das eleições. Eleição de governador, eleição de vereador, eleição de prefeito. Aí todo mundo mete a mão no bolso, faz cartazes, na medida do possível, e se interessa porque estão no mesmo barco. Comigo não acontecia isso. Então, eu fiquei sozinho, andei por aí, muitas palmas, muitas confetes, mas voto do rei. Você não sei se conhece, se conhece Camelô, né? O Camelô está ali com o urso, está com o macaco, está engolindo o vidro, etc. Mas se não passa o Pires depois, eu falei isso em um programa de rosto, mas é o Valde Pires. Se você não passa o Pires, morre o urso, morre o urso, morre o macaco. Não passaram o Pires, eu fazia espetáculos. Até as minhas idas ao interior eram muito festivas, muito concorridas. A gente saia e dizia, ah, bom, a coisa aqui está boa, mas um ia embora, está bom, um ia pescar, outro ia para um hotel. O Brasil tinha ficado ruim demais para um candidato como o senhor. O Brasil deteriorou demais, ficou ruim demais para poder ter candidatos como o senhor, como o deputado Aureliano Chaves. O Brasil não tinha mais saída, a população não estava buscando um estadista. Estava buscando uma forma de ruptura, eu só não concordo. Que é isso, mas muito mais, a meu ver, do que o fato de ter sido uma eleição solteira, que decidiu a sorte de sua candidatura. Bom, a campanha venceu, você sabe, quem fez o imbordo, quem veio para o Marajá, quem fez as críticas com o Sarney, foi lá agora, negócio de canossa, foi lá, bateu o peito, minha culpa, minha máxima culpa, foi o presidente, como parece. Eu não ouvi a conversa deles lá dentro, na intimidade, mas deve ser mais ou menos isso, ou a interpretação da conversa. Então, tudo aquilo que foi prometido em campanha, que arrastou o gol, descalizados, onde é que são descalizados? Nós ficamos nós, ou descuecados, com essa política que está aí. Então, evidentemente, aquilo não tinha sinceridade, não tinha profundidade, não tinha filosofia, não tinha doutrina. Aquilo era uma questão de merchandising, era uma questão de propaganda. Esse negócio do... o gênio de Niemeyer, quando fez aquela maldita, lá no palácio, a rampa, a maldita, a rampa. Maldita por quê? Maldita por quê? Você vê isso na Casa Branca? Na Casa Rosada? Vê no palácio... O Palácio Panalto? Como é que vocês põem um presidente, um alvo, quase convidando, se querem me matar, estou aqui. Talvez façam um favor a mim. Não estou... Quando desce ali, cumprimentar pessoas, é a coisa mais fácil que existe. Com todos os cuidados, você vai saber o que aconteceu com o Liga, o que aconteceu com o Kennedy, o que aconteceu com o irmão dele. De maneira que... Mas só para voltar a pergunta, você não acha que o PMDB colaborou para nós chegarmos a essa situação na eleição de 89? Uma boa parte do PMDB? Eu acho que o eleitorado do PMDB votou muito, no primeiro turno, votou muito em Lula e Covas. Não foi em mim, não foi em Lula e Covas. No segundo escrutínio, embora a decisão formal do nosso partido era votar em Lula, mas eu sei que grande parte optou, evidentemente, por votar em Covas. Não há dúvida nenhuma. Doutor Luiz. Uma questão. O PMDB saiu ontem de uma convenção e, pelo espírito do senhor, do novo presidente, do ex-governador S. Covas, parece que sai um partido renovado. Agora, pode-se confiar que o PMDB sai renovado se ele mantém mais ou menos os mesmos quadros que ele tinha? Se ele, por exemplo, o senhor escolheu, nomeia para um dos seus cargos mais importantes na executiva, o ex-senador Lázaro Barbosa, que foi o coordenador da campanha, o presidente Collor, lá em Goiás, se há poucos dias na votação da questão das medidas provisórias, 17 PMDBistas votaram contra a orientação do partido, o PMDB não continua a mesma coisa? Bom, em primeiro lugar, não são os homens, não é um programa, o PMDB quer se ajustar ao programa do desenvolvimento. Acho que a única saída é ter dinheiro, conseguir dinheiro. Se não conseguir dinheiro, não vai dar problema nenhum. Isso seria pelo desenvolvimento. Já se fez no país com o Sininho Kubitschek. Temos que reconhecer que nesse quadro que está aí, com essa feza aqui, esse governo desenvolvimentista que ninguém ignora, de forma que os homens têm que se ajustar ao programa. Esperamos, senão eles ficarão a mais na estrada. Nós fizemos uma... Eu, quando coordenei, eu fiz com estrutura federativa. Eu não podia resolver pessoalmente nem tirar do bolso. Nós queríamos ouvir o diretor, ouvir o governador, quando tivesse, indicava um companheiro, só se expulsasse. Eles não podem ocupar o cargo, então expulsa. De maneira que... Mas você sabe que nesse diretório, nessa comissão executiva, dois terços é parlamentarista. Não sei se vão se converter agora, mas dois terços é parlamentarista. Isso não foi. Até vamos fazer em respeito ao coércio. Ele sabia disso. Ele não é bobo, sabe disso. O Goldmann se confessa que era parlamentarista e os outros todos, não preciso estar repetindo aqui todos. Dois terços. De maneira que... Vamos ver. O senhor disse há pouco que em 89 o senhor ficou pendurado na brocha. Parece que não foi a primeira vez. Em 1958, o senhor foi lançado candidato a governador do Estado de São Paulo, mas tendo em vista a atitude do então presidente Juscelino Kubitschek, de não querer hostilizar o então governador Jânio Quadros, que havia lançado a candidatura de Carvalho Pinto, a sua candidatura acabou nem sendo registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Esse incidente de percurso, a parte, nas suas relações com Juscelino, que avaliação o senhor faria hoje da atuação de Juscelino Kubitschek como presidente da República? Quanto a esse episódio ou como presidente general? Esse episódio ou a parte, não? Sem considerar esse episódio. Tá bom. Que avaliação o senhor faria? Bom, eu faço a seguinte avaliação. Vamos agora. Realmente o que você disse está certo, não é? Eu fui lançado aqui. Só tive um voto contra que depois se retratou. Tive todos os votos favoráveis do então diretório do PSD, um de Lorena. Do René de Lorena. Do René de Lorena. Os outros todos concordaram. Eu já começava aquela história, essa história de pesquisa, esse fantasma, essa assombração das pesquisas. E essas pesquisas davam 14%, que é bom, porque estava começando. Agora, eu senti depois a terra tremer nas minhas pés. Por isso, o Jânio muito forte, com uma personalidade muito grande, com o governo de São Paulo. O Jânio, evidentemente, queria já a solução do cavalo. O Pedro queria não, já estava ela lançada. E o nosso presidente, que era Cirilo Júnior, evidentemente não aderiu à minha candidatura. Tanto é verdade que, lançada a minha candidatura, nós botávamos lá fotografia e tudo, ele não compareceu à posse, ao lançamento. Ele não foi. Ele ficou. Então, eu senti só para... Ele era o presidente do diretório. Ele era o presidente do diretório. Eu senti, claro, que não tinha condições. Então, não houve condição de prosperar a candidatura. E não sei se é por isso ou por outras coisas, o Cirilo depois foi ministro da Justiça do Juscelino. O Juscelino era uma muito realista. Ele ficou espiando para ver se a coisa ia para frente, mas senti esses obstáculos dentro do Estado, quando aconteceu com o Vieira de Mello na Bahia, não era uma coisa. O Vieira de Mello é o líder dele e eu o presidente da Câmara. Agora, a avaliação que eu faço do Juscelino, que foi meu amigo, tive a intimidade do seu governo, eu tenho a presunção de dizer que, se não fosse a minha participação, não haveria Brasília, porque os instrumentos... O senhor foi o presidente da Câmara. Claro, eu era o presidente da Câmara. Os instrumentos para a transferência da capital passaram pela Câmara. Foi uma luta homélica, terrível, difícil. Mas quero dizer que é um dos homens públicos mais admiráveis que eu conheço. Por isso, pelo seu entusiasmo, só para terminar, seu entusiasmo, sua alegria, sua confiança. Tinha um plano determinado, conseguiu... Por exemplo, o Juscelino, num dos momentos que se conversava na intimidade com ele, disse, você quer fazer isso, quer fazer estradas, quer fazer hidrelétricos, o que deu o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Então, ele dizia o seguinte, aumentar imposto, não posso, porque o país não suporta. Poupanças internas não existem. Empréstimo externo não me dá. Eu vou emitir. Emitir para chegar até um patamar de 20%, mas eu estou certo que eu vou criar riqueza. Então, a procura que o dinheiro da emissão fica atrás da riqueza, a riqueza viria e não haveria o impacto inflacionário. Me permita, doutor Ulisses, eu queria voltar ao presente. Sim, eu também quero voltar ao presente e ao futuro. O senhor, quando saiu... Ficamos aqui até três a mais. Ah, maravilha. Doutor Ulisses, quando o senhor saiu em campanha pelas diretas, o senhor precisou ter coragem, mas não precisou explicar para ninguém o que eram eleições diretas. E não precisou contar com nenhuma resistência popular a ideia de cada um poder votar pessoalmente na presença da República. É verdade. O senhor sai agora para defender o parlamentarismo e não precisa de coragem, porque ninguém vai lhe lançar cães, embora isso seja em outro episódio. Mas não há nenhum general Valdir Pires no pedaço. Não obstante isso, só vai dizer ao povo que não sabe o que é parlamentarismo, que parlamentarismo é o governo do parlamento, que é a instituição mais desacreditada deste país. Como é isso, doutor Ulisses? Bom, aliás, se o senhor me permite, está vários telefonemas aqui de telespectadores dizendo o que o Veis acabou de falar. Ou seja, desacreditaram os políticos. Vicente Bianchi, do Campo Limpo, Silvio Nunes, Ciro Moraes, Antônio Fortes, enfim, a descrença dos políticos é geral. Então, só para reforçar a pergunta que o Veis está lhe fazendo. Bom, inicialmente, eu diria a vocês, recordando, o meu grande amigo, saudoso amigo, um dos maiores talentos deste país, Santiago Dantas. Em passagem famosa e citada, ele diz, o povo acerta mais do que as suas elites. A gente pensa que o povo é ignorante, é bobo, e ele entende bem das coisas e acaba por instinto, não sei por qualquer outra maneira, atendendo. Eu entendo que esse mecanismo parlamentar pode não saber bem na intimidade, mas ele pode farejar, ter o flair, é como o índio, o índio vai muito para o instinto. Então, eu não tenho assim esse receio de que o povo deixe de votar no parlamentarismo por não entendê-lo, pelo menos não nos seus detalhes. Desejo dizer agora também o seguinte, o Congresso tem problemas, não há dúvida nenhuma, se bem que está se reabilitando agora, eu vi uma sala cheia, todos participando, todos querendo apresentar proposições, nós não temos sido problema de quoro, o Congresso, evidentemente, popularmente tem verificado, agora sim, vai indo melhor e tal. Mas direi a você que esse Congresso com esses problemas é filho do sistema proporcional. O erro não está no Congresso, o erro está na origem, na Constituição do Congresso, que é o sistema parlamentar. Porque o sistema proporcional tem o grande defeito de não ter identidade. O eleito não se identifica com o eleitorado. Até o setor, as tranches do eleitorado. E o eleitorado também não se identifica com o seu porta-voz, que é o seu representante. Eu fiz um teste agora, se é que é preciso fazer, depois as pesquisas confirmaram, tinha 200, 300 pessoas. Levanta o braço aí, quem se lembra de quem votou em deputado federal? Ninguém, um ou dois. Ao passo que no regime distrital, isso não acontece. Há muito mais vigilância, há muito mais presença, mais pressão por parte do corpo de senhora que fica cobrando do seu representante as suas posições. Sim, mas doutor, o senhor terá que explicar isso a esses telespectadores, que se opõem, em princípio, ao parlamentarismo, não pela ideia como tal, mas pelo fato do parlamentarismo significar, no entender deles, a transferência do poder para uma gente que não desmerece o crédito. Sim, está certo. Eu entendo que esse congresso está, repito, tomando atitudes muito positivas, e entendo que, se o parlamentar erra, o eleitor também erra, escolhe mal, e é natural que escolha mal, porque até a gente, às vezes, se confunde com aquela lista telefônica de tanto candidato, tanto partido, é uma bagunça, é uma desordem, é uma confusão. Eu acho que, e vou dizer mais a vocês, vocês sabem que isso poderia ser, eu estou dizendo que, da política, a gente tem uma porta só, você entra e não pode sair, talvez seja a minha saída, porque se puser, pelo menos, o sistema distrital ortodoxo, eu estou liquidado. Eu vou para Rio Claro, eu vou para a minha casa, não tenho vez, não posso ter. eu... Depende de quem desenhar os distritos, né? É, mas é muito difícil para mim, eu nunca cultivei bases assim, concentradas de eleitorado, a não ser que seja o misto, que poderia dar uma porta de salvação. Mas, acho que, parlamentarismo, sem voto distrital, eu quero saber onde é que se pratica. vocês dirão, é verdade na Grécia, mas acho que não serve de modelo. Todos os demais países têm o sistema, o sistema parlamentar, acoplado até na mãe do parlamentarismo, que é a Inglaterra, ao sistema distrital. O senhor, antes de passar o voto, eu teria muito receio de dar meu voto ao parlamentarismo com o sistema proporcional. Porque com 14, 15 partidos aí... Qual seria a clorologia, então, possível para um parlamentarismo? Primeiro, seria a mudança do sistema eleitoral. A introdução do voto... Eu acho que, nesse ponto, eu estou de acordo com o presidente Collor. As informações que eu tenho, ele não disse a mim. O Fernando Henrique mesmo, ele teve um congresso de uma hora só falando em parlamentarismo, parlamentarismo, parlamentarismo. Eu acredito que é sincera a posição dele. É histórica, quer dizer, histórica nas imensões da sua vida, ele sempre disse que era. Eu acho que ele quer o parlamentarismo. E é bom que seja assim, porque é muito difícil você ganhar um premissíto contra um presidente da República. Só de gol, ele pediu, perdeu, e por causa do arrondissement, do voto distrital. Ele foi para a Conobé, Desil, por perder, porque os partidos comunistas, o Partido Comunista Francês, que era muito forte, depois com um sistema de consulta mais restrita, agora está com 5, 6% na França. Evidentemente que era um congresso e naquele tempo tinha muita força. Então, eu acho que, a cronologia seria o seguinte, nós temos que fazer logo isso. O que é logo? Este ano, determinar que o premissíto seria o ano que vem, parece que a data mais propícia seria quando o Colégio Eleitoral Nacional vai ser convocado para as eleições de prefeito e de vereadores. Segundo, você passa para a reforma, a reforma constitucional. Aí é que você pode pôr o voto distrital, que tem maioria no Congresso. Esse Congresso que está aí, por isso que está acertando mais, esse Congresso, formalmente, já é muito Congresso distrital. Vocês veem o que aconteceu em São Paulo. A exceção é aqueles que tinham poucos votos em muitos lugares entre os quais eu me situo. A regra foi aqueles que tinham muitos votos em um lugar e conseguiu aportes adentro dos eleitorais fora. Isso aconteceu em toda parte. Então, o povo está ensinando. É porque é o povo que determina isso. Vão para o voto distrital, que nos converte ao voto distrital. Mas, deputado, o senhor não acha que uma pré-condição para o parlamentarismo, além daquela classicamente falada existência de partidos forças, mas é a existência de uma burocracia profissionalizada que sobreviva ao rodízio dos gabinete? Mas como é que o senhor quer implantar isso se ainda hoje, com esse novo Congresso, com esse novo presidente que se elegeu, com todas aquelas palavras a que o senhor se referiu antes, continua o negócio de ter que nomear. as pessoas têm que ser nomeadas também. É isso. Sim, mas aí isso desaparece no parlamentarismo. Mas tem que desaparecer. Desapareceu todo mundo. Por que não vai desaparecer aqui? Eu fico arrepiado quando dizem que o Freire tem 7 mil carros aqui. Só o trabalho, os conflitos, as dificuldades do governo para escolher um cidadão para ser ensinado de Moringa, ter 400 candidatos. O Fundo Rural, o Fundo Rural, quando se... O Fundo Rural, derruba um, derruba um ministério. Se deixar o Fundo Rural aí, sabe o que é Fundo Rural, né? O sujeito que é exposto lá para verificar a situação dos aposentados rurais, né? Então, tem que haver. Para ver o parlamentarismo, você tem que enxugar muito os cargos... de nomeação, de livre nomeação. Eu, quando fui à França, ignorante de partido, desse mecanismo, conversava lá com amigos franceses, mas que perigo e tal. Os comunistas podem tomar conta do governo. E dizem, daí? E daí? Vai virar a França comunista? Já teve o Léo Blum, não foi? Ele veio aqui com essas ideias que nós aceitamos, mas a burocracia, a máquina, é essa. Ele não vem aqui para mudar todo mundo, etc. Já está indo para os planos pré-concebidos que vão cumprir. Doutor Liss, antes de passar a pergunta ao do seu Brizola, eu queria acrescentar a opinião dos telespectadores sobre os políticos que o VEIS levantou, a opinião do Renato Bazan de Souza de Guarulhos, Eurico Alves de São Paulo, Hamilton Mendes de São Bernardo, José Souza Lima de São Paulo, Orlando José de Santos e Nelson Munhoz de Vila Prudente aqui em São Paulo. Diz o seu, por favor. Doutor Liss, há um mal frequente na política brasileira com o qual o senhor está familiarizado, certamente, que é a ideia de se prorrogar mandatos ou de se reeleger pessoas que ocupam cargos. Essa aparece sistematicamente, essa ideia, e ela geralmente é ruinosa para quem a aceita, que pretende continuar no cargo ou se reeleger, e para aqueles áulicos que geralmente alimentam essa ideia. No caso do parlamentarismo, o senhor concordaria com uma emenda parlamentar que previsse a possibilidade de reeleição do atual presidente da República, por exemplo? Eu acho que sim. Acho que sim. O sistema parlamentar, as regras, você vê na França, já vai para 14 anos, o mandato é de 7 anos, o Mário Soares acaba de assumir, e o que aconteceu? Está tudo muito bem. Eu entendo que o Império nomeava senadores vitalistas, eu sou favorável que aqui tem um problema de distinguir a operação direta e os que foram emanados dos quartéis, mas que presidentes, como você tentou na época do Juscelino, com o estoque de informações que tem, sendo senadores vitalícios, quer dizer, o pajé, a pessoa mais antiga, para... Eu sou favorável. Agora, a reeleição, eu entendo... Do atual presidente, eu pergunto. O senhor não acha que essa possibilidade do atual presidente ser reeleito pode tumultuar essa questão e tornar absolutamente incompatível com o custo natural da política brasileira? Se a gente vai para um sistema, tem que arcar com os ricos, com consequência, tem que pagar o custo, senão se começa a remenda aqui, recalchuta para lá. No fim, fica irreconhecível. No sistema parlamentar em toda a parte do mundo, o que eu sei, as informações que tenho, até por contato direto com os chefes de Estado, é isso, é que na França até, na Itália até, que é por voto indireto, tem presidente da República que foi quatro, cinco vezes. Na Finlândia, saia, votava, saia, votava. Na Islândia, o Mediterrâneo foi reeleito, repito. Na Espanha, não, porque o rei, que desempenha uma função formidável, ele é vitalício. E a rainha da Inglaterra em suma está lá. Dr. Línguez, eu queria mudar um pouquinho de assunto. O senhor tem 44 anos de sucessível mandato e desconfio levemente que a sua declaração de imposto de renda é muito menos suculenta do que a do governador Orestes Quartz, que foi publicada hoje na Folha. O senhor não sente uma certa inveja dessa formidável capacidade de multiplicação dos pães que o governador exibe na sua declaração? Eu não sinto inveja de nada. Eu só poderia sentir inveja do talento, se ele tem mais inveja do que eu, eu também não tenho. De maneira que esse negócio de declaração de imposto de renda é assunto que o Rubel Tuma não é comigo, ele que mexe com esse negócio. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acredito que o governador Orestes tem estado aí, tem prestado contas, todas as pessoas que tenham denúncias idôneas devem ir à justiça e ele tem uma vida política já longa. Eu acredito que não é por aí que se pode criar obstáculos à marcha ascensional, inclusive, eventualmente, para o Palácio, lá para o Palácio dos Despachos. Na semana passada, doutor Luiz, nesse mesmo programa, se não me permite, na semana passada, nesse mesmo programa, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores disse que o Querce é o maluf do PMDB. uma grama de verdade tem isso? Mudou o nome do Querce? Mudou. Eu sei que ele mudou da dele, porque ele não tinha Lula, depois botou o Lula. Acho que pôs para melhorar. Eu entendo que é uma afirmação leviana, uma afirmação, com respeito, gosto do Lula, sou amigo dele, acho que ele fez uma bobagem, não sei ele, ele ficar no centro, no olho do furacão brasileiro, que é o Congresso Nacional, acho isso, mas eu acho que é um exagero de classificação que o governador Costa não merece. Ricardo Cote, por favor. Em 84, nas diretas. Em 85, no impedimento do Tancredo. Em 88, no final da Constituinte. Nunca um homem chegou tantas vezes tão perto da presidência e ficou tão longe. A campanha pelo parlamentarismo seria uma tentativa de dar a volta por cima como primeiro-ministro? Bom, aliás, desculpe, doutor Luiz, o João Francisco do Ceará telefonou lá do Ceará para fazer a mesma pergunta. O senhor quer ser primeiro-ministro? Bom, quando eu morrer, isso vai acontecer um dia, né? Acho. O Roberto Marinho, diz que quando conversa com os filhos e deixam eles apavorados, diz que se eu morrer um dia... Se o dia morrer... É improvável, hipóteses. Eu não quero dizer... Se o senhor morrer um dia... O meu amigo Roberto Marinho, eu digo isso com uma nota pitoresca, eu gosto muito dele, devo até conversar brevemente sobre as coisas da política do Brasil. Mas, quando escreverem a minha biografia, será que alguém vai perder tempo com isso? Dirá, esse camarada aí teve uma porção de ex, mas muitos quase. Eu quase fui, por exemplo, presidente da República. Não estou na mesma situação do Papa XXIII, que era chamado... João XXIII, que era chamado João quase, né? Por todo lugar de perigo. Eu sou quase presidente da República. E tem outros quase. Eu quase fui pianista. Você sabe que uma das flutuações que eu tenho em não ser pianista foi aluno do Mar de Andrade, amigo do Mar de Andrade. Fui muito, às vezes, na rua Lopes Chaves. Isso que o Congresso há vários pianistas. Eu morri 30 anos na Lopes Chaves e não saber quem foi Lopes Chaves. Que delícia, meu Deus. Fui aluno dele. Eu tenho uma inveja imensa do jeito que toca piano. Eu fui um fracasso. Então, quase fui pianista, hein? O Maluf toca. É, o Maluf toca. Aí que está. Essa frustração ele não tem. Isso eu tenho inveja dele. Pelo menos não é essa coisa, né? Doutor Ulisses, o senhor falou em Mar de Andrade, pianista. A sua atuação no campo da literatura ou o seu namoro com as letras não é recente. Não vem do discurso da anticandidatura do navegar é preciso. Não vem do discurso de abertura da constituinte. Não vem do seu discurso de ontem também de grandes qualidades literárias. Vem desde o tempo das arcadas, do tempo da juventude, de seus poemas, de seus contos, de suas peças oratórias, inclusive premiadas pela Academia Paulista de Letras. Atualmente, há três vagas na Academia Brasileira de Letras. quando é que o senhor vai se candidatar a imortal ou considera que o senhor direta já o senhor parlamentarismo já resolveu o problema da sua imortalidade? Bom, direi a você o seguinte, digo a você o seguinte, que eu tenho um namoro antigo pela Academia. Quando eu era menino, mocinho, a eleição na Academia do Brasil era um acontecimento nacional. Os jornais traziam, um discurso inteiro. Eu lia aquilo, quase que decoravam. O negócio do Alcântara Machado, Paulista Sova, 400 anos e por aí. Hoje em dia, dá uma notícia na quinta página, na sexta página, não entrasse o discurso. Eu poderia dizer se entrasse na Academia que eu sou quase uma vaga, por que eu vou entrar lá? Quase uma vaga. Não vou entrar lá. O Luiziana Filho inventou essa história. Chegou um dia, você vai entrar, você não foi amigo de Menor da Epica? Fui, grande amigo dele. Nós morávamos no quarto, um ao lado do outro na vida de 60. Me lembro como agora. Íamos a pé para o Congresso, para a Câmara. Fui, ele me acordou na noite de fatiga da morte do Getúlio, suicidou o Getúlio. Nós fomos lá, ainda entrei no quarto onde estava o Getúlio, evidentemente já vestido, e acompanhei aquela remoção. Era uma anacoreta que ali estava, não tinha nada, um pouco externo, etc. Mas quero dizer que o Luiziana inventou essa história e começou a trabalhar. Parece que eu já estava chegando nos 20 votos. Aí eu reuni o meu Estado-Maior, que eu já era candidato à Presidente da República, e o Asher disse não se meta nisso. O nosso amigo Santiago Dantas, que tinha votos mais do que suficientes, não foi. O Juscelino também levou chumbo. Agora o Paulo Brossard. Eu mesmo procurei falar com os quatro, eu sinto com o Acadêmico, meus amigos, e eu acredito que até que cumpriram o voto para que atingisse a meta dos 20 para entrar. Então eu não vou me meter nessa história. Eu já perdi uma eleição de Presidente da República, aquela coisa amarga, perdeu ontem a eleição. Mas tem uma afeição. Eu detesto escrever discurso. Detesto escrever. Eu gosto de falar no Gogol. Eu, se fosse poeta, seria um poeta parnasiano. Se fosse escritor, seria também um escritor ou simbolista, um escritor. Eu não sei como o Flaubert. O Flaubert diz que acordava de noite por causa de um adjetivo. Derrubava uma floresta para fazer um armário. Você procura um dicionário, tantos sinônimos, tantas palavras e tal, um suplício para mim. Eu não gosto de escrever. Para escrever esse discurso, agora fiquei de madrugada. Mas quero dizer que, eu poderia dizer com Pablo de Lula, quando eu morrer, eu queria ser enterrado em uma bela palavra. O senhor acha que... me pôr como legenda minha essa citação do Pablo. Mas é que o senhor se transforma em doutor, Ulisses? Pois é, isso aqui é uma coisa esquisita. Eu só vi isso acontecer com Getúlio. Todo mundo chamava Getúlio de doutor. Três pessoas que eu saiba chamavam de tu. Oswaldo Aranha, um. Flores da Cunha, outro. João Neves, o terceiro. Eu digo para pessoas, já não é tão fácil encontrar pessoas mais velhas do que eu no Congresso. Não é fácil. Mas me chamam de doutor. Colegas meus que amostram junto comigo, me chamam de doutor. O que eu vou fazer? O senhor, quando eu começo a ler, um de vocês aqui, e alguns, não quero dizer quem, quando começam a dizer, o doutor Ulisses, eu digo, lá vem Paulada. Lá vem Paulada. Prepara o nome que vai vir Paulada. Criança que me chama de você. Isso é familiar, Ulisses, ali. Doutor Ulisses. O que ficou, doutor Ulisses? Qual foi a coisa mais marcante que aconteceu nesses 50 anos de vida? Foi a campanha, a... foi a campanha anti-militarista, a... anti-candidatura. Foi a coisa mais extraordinária que está no meu coração e na minha consciência foi a anti-candidatura. Doutor Ulisses, o nosso tempo, infelizmente, está esgotado e nós ficamos, então, com essa última pergunta do Ricardo Cote. E agradecemos a sua presença esta noite aqui no Roda Viva. Acabou o programa? Eu tinha tanta coisa para falar, mas... Ele falou que é uma oportunidade. Várias pessoas também querendo perguntar. Nós agradecemos a sua presença, a presença dos companheiros jornalistas e comunicamos aos telespectadores que as perguntas que não puderam ser feitas ao doutor Ulisses durante o programa serão entregues a ele após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira às 9 horas da noite. Uma boa noite a todos e até lá. Uma boa noite a todos e até lá.